Olá galerinha gravando mais um vídeo aqui mostrar para vocês agora como é que a gente desabilita o som dos alto-falante do sx600 né se você vai gravar áudio gravar um vídeo para ter melhor qualidade você usa um fone de ouvido né igual eu tô usando aqui agora usa esse fone de ouvido é plugado lá atrás e desabilita os alto-falantes do teclado para que você tenha o som captado pelo microfone é sem ruídos né então como é que a gente faz isso vou mostrar para vocês rapidão rapidão aqui você vai clicar no botão menu né você vai navegar nesse nesses menus aqui nesse menu aqui em cima geralmente vai abrir no menu 1 não tá focando mas vamos lá vamos lá vamos lá menu 1 tab menu 2 aí você vem até utility né em utility e você vai clicar enter nesse botãozinho aqui do lado né clicou aqui tá vendo que ele já tá em off porque eu tô usando em off né tem a opção de você desligar os alto-falante e tem a opção de você colocar no fone né headphone lá em cima então a dica é essa use o fone de ouvido para fazer gravação desabilitando os alto-falante do sx 600 você tem a qualidade de gravação melhor valeu se inscreve no canal para mais dica e vamos em vamos em frente tchau tchau